Alô você que está ligadinho na programação da Rádio Nazaré, da TV Nazaré ou pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Começamos mais um programa Sou Família Nazaré, eu sou o Padre Carlos e hoje nós vamos invadir um lugar muito especial dentro da Fundação Nazaré. É a Central de Relacionamento. Aqui que atende você que liga para a Fundação Nazaré através do telefone 4006-9211. Eles são os responsáveis em lhe atender, em ter aquele atendimento bacana, simpático. Eles estão trabalhando agora. A gente vai atrapalhar um pouquinho o trabalho deles, mas é a nossa função mostrar como funciona a Fundação Nazaré. Vem comigo. E a gente está entrando aqui agora na Central de Relacionamento, onde eles atendem você que está entrando em contato com a Fundação Nazaré de Comunicação. O pessoal está aqui trabalhando. A gente vai atrapalhar um pouquinho. Nelson, vem aqui comigo. A Sheila está aqui. A Sheila está em atendimento agora, Sheila. Então, pede licença. Deixa eu falar com ela aqui. Só um instantinho. Olha, o Padre vai entrar. Me peça aqui o seu fone. Me peça aqui o fone. Alô? Olha, é o Padre Carlos. A gente está estreando um novo programa essa semana, que é o programa Sou Família Nazaré. A senhora se incomoda se eu pegar a Sheila um pouquinho? Ah, tá bom. Tá, um grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, Sheila. Ela já pode encerrar aí a ligação. Tem essas coisas, né? Alguém tem sempre que ceder. Então, muito obrigado. Dona Maria, que estava aí falando com a Sheila. Sheila, aqui funciona a Central de Relacionamento. Qual é o principal trabalho de vocês aqui? Bom, nós atendemos as pessoas para fazer cadastro, pedido de oração, qualquer tipo de pedido, a gente caminha para a rádio também. Me diga uma coisa, então. A pessoa que está em casa hoje, que está ouvindo a gente pela rádio, que está vendo pela TV Nazaré, se ela quiser se cadastrar como membro da família Nazaré, ela vai ligar para 4006-9211. Quem vai atender ela? Qualquer um dos quatro que atende, faz o cadastro também. O que ela precisa ter em mãos para fazer o cadastro da Fundação Nazaré, da família Nazaré? Olha, o principal que a gente pede é o CEP. O CEP, nome, endereço, telefone e principalmente o CEP, padre. Sim, me diga uma coisa. E além de fazer o cadastro, pode fazer outras coisas também. Por exemplo, eu estou assistindo a programação, eu quero fazer um oferecimento, ou quero fazer um pedido de oração, é com vocês também? Sim, também. Vocês, então, falam com todo mundo que liga para a Fundação Nazaré? Qualquer pessoa. E me diga uma coisa, você acha que é importante ser membro da família Nazaré? Com certeza, né, padre? É muito bom a gente ajudar para poder levar o evangelho o mais longe possível, não é verdade? E, por exemplo, eu não tenho como ligar para a Fundação Nazaré. Se eu precisar vir pessoalmente aqui na Fundação Nazaré, é possível também ou só pelo telefone? Não, as portas estão abertas, pode vir fazer seu cadastro aqui, a gente atende, pode mandar chamar a gente, a gente desce, atende. Não tem problema nenhum. Me diga uma coisa, e como é que eu posso fazer a minha contribuição? Faz de conta que eu estou ligando para você agora, eu estou falando, olha, eu quero ser membro da família Nazaré. Quais são as formas de contribuição que tem disponível? Tem boleto, tem débito, tem o Paypal. Eu acho que por enquanto é só. Então, pessoalmente? Ou pessoalmente também pode me fazer trazer o boleto, pagar aqui. Não tem o boleto, não tem problema. Vai, vem, faz a contribuição e recebe o recibo. O boleto tem data de vencimento? Não, nem data de vencimento, nem valor. Então não tem problema de de repente eu passei da data, meu nome não vai para o SPC, para o Serviço de Proteção ao Crédito? Não, não, não vai não. Se alguém está aí há algum tempo que não contribui com a Fundação Nazaré, ela pode voltar a contribuir ou tem alguma burocracia para isso? Não, não, pode voltar sim, pode até fazer o pagamento dos boletos antigos, ou então não está podendo, aí quer começar de novo, pode começar, não tem problema nenhum. E vamos, Nelson, uma coisa muito séria. Há algum tempo a gente recebe algumas informações que existem pessoas que passam na casa, né, cobrando a contribuição para a Fundação Nazaré. A Fundação Nazaré não tem ninguém que vai na sua casa para fazer cobrança da família Nazaré. Isso não existe. As únicas formas possíveis de contribuir é através do site, do portal da Fundação Nazaré, é através do débito automático na sua conta, é através do boleto bancário, numa das livrarias católicas, aí você pode fazer a sua contribuição. Ou então, pessoalmente, aqui na Fundação Nazaré. Agora, ninguém vai na sua casa, não cai nesse conto, não. Ou você mandou alguém, tem alguém para ir na casa, não? Não, não tem, não. Só mesmo essas formas que nós falamos. Muito bem. Aqui funciona, então, a central de relacionamento. Tudo que você quiser da Fundação Nazaré vai passar primeiro por aqui. Primeiro eles te atendem, levam, anotam o seu pedido de oração, o seu oferecimento. E tudo aquilo que você pede, eles realizam aqui na central de relacionamento. Fazendo, então, esse contato mais próximo com você que é membro da família Nazaré. O Cisne me disse alguma coisa que eu não entendi. Pode entrar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, Cisne. Vem cá, Cisne. Vocês, geralmente, não veem o Cisne que ele fica nos bastidores. Você falou alguma coisa para mim que eu não entendi. Não, uma das coisas importantes também aqui é que eles também tomam conta da distribuição do jornal para os assinantes. Então, eles que fazem toda a separação desse material do jornal. Até gastam as paróquias, as livrarias, as bancas de revistas e aqueles assinantes também nas casas das pessoas. O Cisne é responsável pela memória do padre. Quando o padre esquece alguma coisa, mostra aí. Ele escreve que é justamente para eu não esquecer de falar para vocês. E assim a gente vai fazendo. Tem que mostrar os bastidores? São os bastidores. Aqui, então, a central de relacionamento é a central mais próxima com você. É importante a gente lembrar que a Fundação Nazaré pertence a cada um de nós. São os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Eu sou responsável, você é responsável, cada um de nós somos responsáveis de fazer essa grande riqueza, que é a Fundação Nazaré de Comunicação, crescer cada vez mais, comunicar vida, comunicar valores, ter uma programação variada que possa entreter sua família, levar formação, levar experiência de vida, levar experiência do Evangelho de Nosso Senhor. E a gente ajuda de modo muito eficaz, sendo membro da Fundação Nazaré de Comunicação, sendo membro da Família Nazaré. Eu sou Família Nazaré, vem você também. Vamos ajudar a fazer essa história acontecer. Então, aqui, pessoal do central de relacionamento. Olha para cá, gente. Pode falar aqui, ó. Qual o seu nome? Momento. Alex. É o Alex. Alex, fala assim, sou Família Nazaré, vem você também. Sou Família Nazaré, vem a vocês também. Alex, a Sheila, está todo mundo aqui atendendo para você ter o melhor atendimento. Todo mundo aqui ligadinho para que você tenha o melhor atendimento. A gente vai pegar agora, de surpresa, o nosso diretor de programação e de comunicação. Ele não sabe que a gente vai lá na sala dele, que a sala dele é bem aqui do lado. O Sidney vai guiando o Nelson aí. A gente vai ter que chegar agora, de surpresa, na sala do Mário Jorge, para ver o que o Mário Jorge... Ó, ele está atendendo. Mas a gente vai invadir. Vem, vem. Com licença, Mário Jorge. Todo mundo está aqui trabalhando. E a gente vai chegando assim, de surpresa. Mário Jorge não sabia que a gente ia entrar. Mário Jorge, que é diretor de comunicação da Fundação Nazaré. Mário Jorge, está aí. Programa Sou Família Nazaré, mostrando os bastidores da Fundação e aonde a doação do pessoal que ajuda com a Família Nazaré é investido. Você é um dos grandes responsáveis que tudo isso aconteça. Para você, qual a importância da Família Nazaré dentro do contexto do trabalho aqui da Fundação? Bom dia, Paricar. Obrigado pela surpresa. A Família Nazaré tem um papel importante na condução dessa obra tão importante para a evangelização da igreja, não só no Pará, como em toda a Amazônia Legal. Porque hoje nós já estamos em 39 repetidoras em toda a Amazônia Legal. Já estamos instalando, se Deus quiser, até o fim do ano, Lábrea. Estamos conversando também a nossa retribuição de Manaus. Então, as despesas são muitas. E a participação dessa comunidade, a Família Nazaré, tem nos ajudado muito a superar essas dificuldades. Porque as pessoas não têm noção das despesas que é a gente fazer televisão, fazer comunicação. Tudo é caro, rádio, TV, portal, jornal. Tem pessoas, tem profissionais envolvidos, tem equipamentos. O governo federal nos limita por não podermos, pela concessão ser, uma concessão educativa, fazer comercial. Nós temos que ter apoio institucional. E é difícil. Nenhum grande comércio, uma grande empresa de Belém, quer fazer comercial aqui. Então, a doação sua, comunidade, Família Nazaré, é importante para nós. Para que possamos fazer rádio, TV, jornal e portal na Fideossete de Belém. Mário Jorge, te falasse uma coisa muito interessante. Nós aqui, nós não temos comercial. Nós temos apoio cultural. E a gente sabe que, no meio do mercado, as grandes empresas, elas não querem, muitas vezes, apresentar a si mesma. Não querem apenas fazer uma apresentação institucional. Mas o grande comércio varejista, por exemplo, que ocupa grande parte dos comerciais, das redes de televisão, eles querem mostrar os produtos, as promoções e isso não pode aqui. Porque somos uma rede educativa. Então, a gente não pode fazer isso. A gente precisa de apoio cultural. E o apoio cultural, muitas vezes, é difícil de conseguir. Quem sustenta a Fundação Nazaré é você, membro da Família Nazaré. Você que ajuda, você que é fiel, você que faz a sua contribuição com boleto, com débito automático, que vem aqui na Fundação Nazaré, você que faz a Fundação Nazaré acontecer. Nós estamos pela rádio, pela TV, pelo portal. E a gente já tem novidades lá em cima na rádio. O que está sendo feito na rádio agora? Importante essa colocação sua, padre. Nós, com a ajuda da comunidade, já fizemos a reforma do estúdio de gravação. É bom que a gente se adiante bem. Esses equipamentos estão aqui desde inaugurados. Já se vão quase 20 anos. Hoje, para a reposição de uma peça daquele estúdio, tinha que ser através de solda, porque não existe mais no mercado. Mas, graças a Deus, com a ajuda da Família Nazaré, nós já fizemos a devida adequação, instalação, modernização do estúdio de gravação. Hoje, nós estamos começando o estúdio principal da rádio. E, mais uma vez, com a obra, a caridade, a doação desse povo que ama a Fundação Nazaré de Comunicação. E tem coisa nova para vir por aí. Dom Alberto, durante a reunião com os padres, já falou de uma reforma que vai ter no prédio anexo aqui, a Fundação é anexo da Cúria Metropolitana, em que vamos ter um auditório, multiuso. Mas, chegando aqui na Fundação Nazaré, a gente já vê, por exemplo, a colocação de um elevador, uma plataforma para acesso de deficientes, que, na verdade, está adequando o prédio a uma norma, uma norma federal, que os prédios têm que estar adequados para a acessibilidade das pessoas deficientes, físicos, que não têm condições de subir escada. Isso está acontecendo. Tudo isso é investimento da sua ajuda. É investimento da colaboração que você faz com a Família Nazaré. Nós temos uma missão. Nós temos que dobrar o número de membros da Família Nazaré. Você faz parte da Família Nazaré? Muito bem. Você faz parte, mas está atrasado? Faz tempo que não ajuda? É a oportunidade de colocar em dia. Ninguém vai cobrar aquilo que você deixou de pagar. Não tem data de vencimento. Seu nome não vai para o SPC. Mas é importante que você tenha um coração generoso. Doar de coração para ajudar a Fundação Nazaré. Você que de repente parou por algum motivo de ajudar, é a oportunidade agora. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos de corações generosos que estejam junto conosco. E se você está em dia, é hora de você conseguir mais um membro. Aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa do seu grupo, da sua pastoral, na paróquia. Vamos fazer crescer essa corrente do bem. Essa corrente que ajuda a manter a Fundação Nazaré, que é a grande riqueza da nossa Arquidiocese. Não existe outra Diocese, ou Arquidiocese, ou Prelasia no Brasil, que tenha a estrutura de comunicação que nós temos aqui na Arquidiocese de Belém. Jornal Voz de Nazaré, a Rádio Nazaré, a TV Nazaré, o portal da Fundação Nazaré de Comunicação. E agora já estamos chegando no aplicativo. O aplicativo para celular, para smartphone. Para você poder acessar toda a programação da Fundação Nazaré através do seu smartphone. Então a gente precisa de você, precisa da sua ajuda. Muita coisa na cabeça, né Mário Jorge? Muita coisa no coração. Muita coisa para ser feita. E nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Nós precisamos de você. Nós precisamos que você ajude a fazer a Fundação Nazaré acontecer. Porque juntos nós podemos muito mais. Então, entre em contato com a gente. 4006-9211, faça o seu cadastro, atualize o seu cadastro. Venha aqui na Fundação Nazaré, na Avenida Governador José Malcher 915, no Edifício Paulo VI. Venha conhecer a Fundação Nazaré, venha fazer a sua contribuição, venha fazer parte dessa obra. Porque eu sou família Nazaré. Vem você também.